Oi, eu sou o Wendell, bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que eu confesso pra vocês que eu não conhecia direito esse universo, né? A gente fez um vídeo outro dia falando sobre criações que vieram a partir de Dragon Ball, né? Alguns, até animes... É anime que chama? Quando o cara cria... É anime mesmo que chama? Então, tá aí, tá vendo? Ainda bem que o meu assessor para assuntos aleatórios aqui, o Igor, sabe de tudo. Mas eu quero falar aqui sobre fanzines, fanzines que surgiram a partir de Dragon Ball, porque todo mundo sabe da dimensão que Dragon Ball tem, né? Um universo criado pelo Akira Toriyama, grande Akira Toriyama, te agradeço muito aí por tudo que você transformou na minha vida, e que foi publicado desde 1984 até 1995, passando por diversas mudanças, principalmente do enredo. Pouca gente sabe, mas a ideia original era finalizar a série ao final da saga Cell. Porém, os fãs queriam mais! Eles queriam mais! E a Weekly Shonen Jump, junto com a Toei, eu não sei como convencer o Akira, a continuar a série. E assim nós chegamos à saga Majin Buu. E aí no final, quando o Buu malvado é derrotado, de uma página para outra, o Akira fez passarem 10 anos de história. Uma forma que ele encontrou de não dar continuidade, e assim finalizar a série com o Gohan papai, da pequena Pan, lembra da Pan? Muito bonitinha. Ah, é horrível aceitar que o meu avô é menor do que eu. Acho que era a voz da Jussara Marques. Tem um vídeo com a Jussara Marques aqui no canal, a Jussara que fazia parte do Cruze. Lembra do Cruze? Olha, só por essa lembrança da Jussara, do Cruze, que eu tenho certeza que deve ter feito parte aí da sua adolescência, da sua infância. Eu acho que esse vídeo já vale um like aí. Deixa o seu like nesse vídeo, porque a gente vai falar de coisa mais interessante aqui pra frente, beleza? Então, vale a pena, vem comigo. Paz na Terra e Good Vibes Total, voltando lá a história do Gohan. Papai, a pequena Pan, aí tá tudo lindo, maravilhoso. A reencarnação do Buu, bonzinho. Lembra? O Ubi, que aparece no finalzinho lá. E aí o Goku vai treinar com ele e todos viveram felizes para sempre. Fim. Que mané, fim o quê? Que nada. Mal sabia ele que no futuro, entre esses 10 anos, renderia, né? O Dragon Ball Super, que eu adorei dublar. Fiquei sabendo por vocês, muito antes de chegar no estúdio, muito antes de dublar, pessoal, ainda vai rolar Dragon Ball Super, vai rolar Dragon Ball Super. Vocês que me informam de tudo, vocês são o meu Google. Mas enfim, nesses 10 anos aí, surgiu o Dragon Ball Super. E naquela época mesmo, também convenceram, eu não sei como, mas convenceram o Akira de liberar os direitos para criarem o Dragon Ball GT. Que eu acho que tem a versão, a abertura mais legal. Você pode até deixar nos comentários aí qual é a abertura de Dragon Ball que você mais gosta. Eu gosto muito a lá, a do GT, né? O seu sorriso é tão resplandecente. Oficialmente, então, nós temos Dragon Ball Super, o GT, os fillers, os ovos. OVA? É que tem gente que... O Igor não me deixa trabalhar. OVA, OVA. Que como é que é o nome? OVA? A sigla? Você lembra? Eu ouvi outro dia, esqueci. Luiz, você sabe a sigla? Eita, ele me chamou, ele me chamou. Sei sim, sei sim. Ah, é que eu acabei de lembrar. É, Original Video Animation. Filmes, games e uma porrada de coisa lá, canônica, não canônica, enfim. Mas isso não é o suficiente. Não para o fã que é sedento por Dragon Ball, que veste a camisa, jaqueta, boné, compra o álbum de figurinhas, chiclete, cereal. Pode até também entrar na minha lojinha. Tá aqui, lx650.com.br. Tem a lojinha virtual lá que eu tenho umas camisetas especiais que você só vai encontrar na minha lojinha. Então é legal que você não vai encontrar todo mundo usando a mesma camiseta quando for em evento ou quando você postar coisas lá. E os fãs querem sempre mais e mais e mais. E aquele fã que é desenhista, roteirista, animador, designer, enfim, na carência pelo conteúdo, o que ele faz? Não sei. Ele cria a sua própria versão de Dragon Ball. Pode ir, Arnaldo. Sendo assim, eu separei cinco versões de Dragon Ball feitas por fãs. São cinco grandes versões, fãzines aí, que a galera ao redor do mundo e tem brazuca na parada aí, vocês vão gostar muito. Vamos lá. A primeira, Dragon Ball AF, ou AF, que é Dragon Ball Alternative Future. Talvez seja o fãzine mais antigo, né? Saiu em artigo da revista Ultra Jovem em sites americanos. Foi um fenômeno no começo da internet e enganou muita gente, né? Continuidade de um canone não oficial do Dragon Ball GT. Temos o Gohan, Super Saiyajin 4, Goku, Super Saiyajin 5, todo platinado. Essa era a tendência pra virada do milênio, né? Isso até me lembra também o... O pessoal ri aqui, que eu confundo, esqueço os nomes de tudo lá, mas o cantor do Queen, o Fred Mercury prateado. Me lembra até o Fred Mercury prateado. Saiyajin da Queen, não sei. Mas enfim, aparece um tal de Zaiko, que é filho do Goku, né? Não sei. Será que além do platinado, o Goku deu uma patinada aí no seu relacionamento? Eu acho que não. O Goku é um amorzinho e ele é apaixonado pela Titi. Mas as más línguas estão aí na internet pra falar o que quiserem, né? Teste de DNA também era tendência na época. Você não é o pai da Cora. Mas enfim, Zaiko é um clone do Goku. Altas confusões. É o universo muito confuso, desde que surgiu, né? Essa arte foi feita por um fã espanhol, Davi Franco, e publicado por um site americano como imagem oficial. Mesmo depois que o site corrigiu a informação, aí já era. Que a internet e a desinformação andam ali juntinhas e mãos dadas desde sempre. E aí, no meio dessa confusão toda, foram feitas algumas animações, alguns mangakás que se apropriaram da ideia. O Alternative Future mudou para After the Future. Aí começaram a publicar de forma independente. E um desses mangakás era Toyotar. 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 Vocês me corrijam aí nos comentários, beleza? Enfim, que é ilustrador do DB Super. Pois é. Ele acabou virando o Akira. Chamou ele. E isso é muito legal, porque tem uma coisa que acontece, às vezes falam, foi você mesmo que dublou o Dragon Ball Heroes e tal? E não é uma dublagem oficial. É uma dublagem de fãs. Por isso que não fui eu que dublei. Porque às vezes as pessoas falam, poxa, devia ser você e tal. Vegeta, aguente firme. Mas não foi uma dublagem feita por estúdios, encomendada pela Toei ou por alguma distribuidora, nada disso, beleza? E aí, por isso que gera essa confusão também nas fanzines aí ao longo da história. Vira e mexe, sai alguma coisa de Dragon Ball After the Future por aí. Mas virou obra de domínio público, deixando uma dúvida se é real ou não. Deixem nos seus comentários aí, é real ou não. Vamos falar de Dragon Ball Heroes, que eu acabei de falar aqui da questão da dublagem. Dragon Ball Heroes, Victory Mission, criado por Toyota, que também fez Dragon Ball AF, que é spin-off baseado no game Dragon Ball Heroes. É um spin-off, esse Dragon Ball Heroes, que foi baseado no game. e se eu não me engano, disseram até pra mim que era, na verdade, eram vídeos de divulgação, pra vender o game, enfim. Mas o fato é que ele tá aí e já teve gente que dublou no Brasil. Foi publicado em 2012 na V-Jump, na V-Jump. O curioso é que essa revista é publicada pela mesma editora que publicou o Dragon Ball original, a Weekly Shonen Jump. O Akira, ele até poderia ter dito pra editora não publicar, né? Shonen Jump! Mas eu não consigo imaginar porque que ele acabou fazendo isso. Enfim, o Akira é muito louco, né? Essa é uma versão mais organizada, estruturada, bacaninha, desenho legal. Mas o enredo pode parecer meio confuso, pelo menos pra quem não jogou o game. O enredo envolve viagem no tempo, manipulação de máquinas de fliperama, personagens do universo do Akira, como o Dubby Peter, Dr. Slump, o Jaco de Galactic Petalman, ou Jacob, cada um fala de um jeito. E após 29 capítulos e um capítulo bônus, especula-se que o mangá foi discretamente descontinuado ali pra dar lugar ao mangá Super Dragon Ball Heroes. Dark Demon Real Mission. É cada nome, gente. Eu não sei como é que eu consigo falar esses nomes. E esse foi escrito e ilustrado por Yoshitaka Nagayama. Esse eu acho que acertei. Esse é mais fácil falar. Yoshitaka Nagayama. Uau, que incrível. Uau, ele é fluente japonês. O terceiro que a gente colocou na lista aqui é o Dragon Ball Millennium. No final do Dragon Ball GT, a humilde vovó Pan levou o seu netinho, Goku Jr., pra participar do grande torneio de artes marciais. O netinho é Goku Jr. e o seu adversário. É um jovem riquinho, meio snob, meio mala. Seria o Kiko? Você não vai com a minha cara? Não. Essa criança é muito parecida com o Sr. Vegeta. A luta começa e os dois se transformam em Super Saiyajins. E acaba o Dragon Ball GT? Não sei. Não para o Junior Mendes, vão ser que editor da revista Comics? Pois é, esse Junior Mendes é danado. Dragon Ball Millennium é do Brasil. Brasil, zil, 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 zil. 100% brasileiro. Tem samba, caipirinha, Flamengo. Flamengo não, São Paulo. São Paulo, para com isso. E aí, então, esse foi um fanzine brasileiro que também chegou com muita pompa. DBM, o Dragon Ball Millennium, foi lançado no Animecon 2001. Faz tempo, 20 anos. E com visual descolado, franjinha colorida, regatinha, bandana, brinco, Goku Jr. e o Vegeta ruivo. Talvez, sei lá, seja uma referência à primeira aparição do Vegeta no Dragon Ball Z. Como não poderia deixar de ser, já que é brasileiro, o fanzine é bem humorado e é simples. Ele foge, assim, totalmente da proposta do universo de Dragon Ball. Uma crítica diz que é um roteiro típico de novela da Globo. Diz meio malhação. Eu não assisti muito malhação, não é muito da minha época. Mas eu meio que faço ideia, mais ou menos. Se bem que malhação está há tantos anos no ar, que já devia ser bombadão, né? Não está mais malhando. Já está bombadão. A homenagem é válida. O que não é válido é depreciar um trabalho ou um desejo, né, galera? Ninguém é obrigado a apreciar, a fanzine, mas é preciso respeitar o trabalho do próximo. O cara foi lá e colocou todo o seu amor ali. E DBM teve apenas duas publicações. Quem sabe volta, né? Quem sabe? Será? Número 4, Bardock After. Eu adoro os nomes, adoro esses nomes e eu me enrolo todos nos nomes, viu gente? Me desculpa aí. Mas enfim, Bardock After, criado por Jung Didi. Não sei se é assim que fala, espero que sim. Ele fez uso de alguns elementos da história original para salvar o pai do Goku. Em determinado momento, o Bardock encontra Chip no planeta Yadrat. Aí ambos, os dois ali, são capangas no Frieza e eles exterminam os habitantes de alguns planetas para depois vender. Ou seja, se você se deparar com um corretor careca e com a voz do Campanile, cuidado, hein? A não ser que seja o próprio Campanile que de Frieza só tem a voz. Campanile, muito gente boa. Ah, foi bom você tocar nesse assunto. Almeirense que perdeu o título paulista para o São Paulo, mas está tudo bem, campo, faz parte da vida. O Bardock estava ali para eliminar o Chip por vingança, porque o Chip havia assassinado um Saiyajin, o Kairul. E aí, rapidamente, o Bardock eliminou o Chip e assim, salvando sem querer o planeta Yadrat da destruição. Então, Mavus ou Yadrat que presenciou a luta, é um nome que eu vou te contar o negócio, começou a observar o Bardock pelo universo. Ficou observando, tal, e no momento em que o Frieza lança aquele poder para destruir o Bardock e todo o planeta Saiyajin, Mavus faz o teletransporte e o salva da morte. Olha que bonito, é... Com eles, que o Goku aprendeu a técnica do teletransporte. Essa foi uma maneira que o Mavus encontrou de recompensar o Bardock que sem querer salvou o planeta Yadrat. Alguns fãs de Dragon Ball Z já sabem, Bardock tem visões, ele vê o futuro. E o que ele faz? Joga na loto? Não, ele vai se vingar do Frieza. Ô menino, tá perdendo tempo. Começa aí o treinamento para a sua nova vingança. Ele tem visões do Kakaroto se transformando em Super Saiyajin. O enredo é muito legal, é bem feito, sem exageros, dentro dos limites daquele ponto da história. Um roteiro amarradinho, bem desenhado, que até parece oficial. engana muita gente. Número 5, Dragon Ball Saiyajin. Não é sai daqui, é S aí, tá bom galera? Falando em coisa bem feita, então a gente vai falar de Dragon Ball Saiyajin, que também é muito importante aí nessa galeria de fanzines. E se ao invés do Kakaroto, fosse o Vegeta na história toda? Isso foi o que fez o Dragon Girl Lee, o autor dessa versão, onde ele coloca o Vegeta ali no lugar do Kakaroto. Muito legal, né? Muito bacana. A ideia é muito bacana, né? A gente pensar em como seria tudo isso. Então vamos lá. O Vegeta é encontrado ainda bebezinho pelo Kami, o Mestre Kami, né? E aí lendo a mente dele, o Mestre Kami descobre que se trata de um alienígena. Mestre Kami chama o Gohan, o avô, né? Pra cuidar daquela criança. Até aí, segue parecido com a história original. O avô morre, a Bulma aparece, e eles vão atrás das esferas. Como o Vegeta faz parte da raça guerreira e da linhagem do rei, o seu poder na infância é avassalador. Com muita facilidade, ele derrota o Piccolo da Maiô, destrói a Red Ribbon, Hadjits, quem aparece depois? Kakaroto. E como ele nunca veio pra Terra, não há características de Son Goku. Quase vira um personagem inédito. Então, parece que foi só trocar um personagem pelo outro. Mas nada disso. O Kakaroto apareceu e deu um pau no Vegeta. E a história a partir daí, toma outros rumos. Infelizmente, a história meio que segue em hiato, né? Fica lá um espaço em branco, fica um vazio. O autor também é criador do Dragon Ball Yantia, que conta uma versão do Yantia. De Yantia que é dublado pelo meu amigo Márcio Araújo, que fazia a voz do Jesse James. Ele faz a voz do James, né? Do... Meu Deus do céu, do Pikachu. Lá do Pokémon! E aí, enfim, nesse Dragon Ball Yantia, o Yantia é bem mais forte do que o original. Esses foram os que mais chamaram a atenção do público de Dragon Ball Z. Porém, existem muito mais por aí. Você pode deixar nos seus comentários algum que eu não falei ou algum que você acha que é muito bacana, que é muito diferente, que vale, de repente, a gente fazer um outro vídeo a respeito. Afinal, é um universo tão grande que cabe de tudo ou quase tudo, né? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que faltou, o que não faltou. Onde que eu errei nas pronúncias dos nomes, porque esses Yang Di Di é difícil de falar e eu não sei nem se eu tô falando certo. Beleza? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal porque a gente tá muito feliz com todos vocês por aqui e querendo trazer mais e mais conteúdo, especialmente de... não só de dublagem, mas desse universo todo de cultura pop, cultura nerd, cultura geek e Dragon Ball faz parte disso assim como eu. Beleza? Chega de falar. Fui. 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 Fui.